Ele começou a flertar essa menina que estava com esses dois rapazes. Até houve, até houve uma força, digamos assim, da vítima, uma aproximação da menina com esse amigo da vítima. Então, eles se conheceram, ficou tudo bem, eles não se conheciam antes, já estava bem esclarecido. E dali, não se sabe os motivos pelos quais a vítima se estranhou um pouco com essa moça, porque a vítima falou algumas coisas que ela não gostou, do tipo assim, uma amiga da vítima estava pagando cerveja para essa menina, e a vítima chegou a informar, melhor dizendo, chegou a dizer para a moça, chegou a dizer para a amiga da vítima que falou, para de pagar a cerveja para essa menina, ela está desplorando. Mais ou menos assim, né? E também falou para a menina, falou, olha, você está desplorando meu amigo tomando cerveja dela, a menina foi e falou, não, não seja por isso, ela derramou uma garrafa de cerveja na mesa de sinuca no bar. E dali, o proprietário do estabelecimento viu aquele início de confusão e mandou todo mundo embora e falou, vamos fechar, porque está dando problema, vamos fechar o bar. E foram todos para fora. Então, cada qual foi de uma vez. E lá fora, essa moça começou a se estranhar com a vítima. Ambos começaram, então, o clima esquentou entre a moça e a vítima. E isso evoluiu para vias de fato. Tapas, socos, puxões de cabelo, mano. Isso, reciclo, tá gente? A vítima e ela se engolfinhando ali. E o curioso é que existiam ali pelo menos três pessoas farentes, três testemunhos. E até a pouco, eu vou abrir um parênteses aí, até a pouco comentando com o Dr. Falso, que isso aqui é um caso que a gente já ouviu essas pessoas, faltando, faltou ouvir mais uma presencial, que está bem distante daqui, mas vamos agendar. É que, embora cada qual de nós tenha uma noção de realidade, passa por um estado emocional próprio, mas a gente não viu contradições nos depoimentos. Então, se encasou, entendeu? Então, isso demonstra que há uma certa verossimilhança naquilo que foi dito.